Opa! Yes! Quem está falando? Alô, Jean? Oi! Jean, você é o novo líder do BBB no Brasil, parabéns! Valeu! 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 Ai, obrigado! Valeu! Falou! Eu tô tristão. Tô sofrendo pra c******. Eu me f******. Ó, amanhã... Relaxa, tá? Eu vou ter que ser anjo. Eu vou ter que ser anjo. Amanhã é um de vocês dois. Como é que você? Caralho! 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 Nem te dei um abraço, cara. Caralho! 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 Você que vai ser indicada pelo Massumi. Tá com medo? Não. Só que aí... Os outros vão votar em você. Tá pronto, minha cenoura? Os outros me indicam. Então... Aí o Massumi vai me indicar e depois os outros vão votar em você. Não, mas... Vamos gastar só dois votos. Calma, calma. Por que a gente conversa disso? Se um dos dois ganha, sacou? Sim. Imuniza o outro. Uhum. Eu pensei... Imuniza ele. Imuniza ele. Tu vai mandar ela ou vai mandar plano A? Porque tu acha que se tu mandar plano A, amanhã forma nela... É só o que eu tava pensando. São tudo possibilidades, né? Uhum. Porque se tu... Se um dos dois sobra... E tu manda quem sobrar... Eles formam em cima de mim ou do Emílio rindo. É contigo mesmo, né, cara? Mas no teu cérebro é o que tem que pensar. É só... Pinky and the Brain. O que tem que trabalhar de líder? Ai... Que cara feita. Hum? Você viu? Nossa, nossa... Como se nós tivéssemos feito algo de errado? Crendo, sai fora. Que Deus nos proteja. Uhum. Porque... Nossa, muito... Como se estivesse querendo jogar água na gente com o outro. Hum, ruim assim. Mas Deus protege.